Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Acolhidos na Escola de Maria, queremos nos manter sempre de coração aberto ao que nos ensina a Mãe da Divina Graça. Busquemos com ela os passos de Jesus. Hoje nós falaremos sobre a Assunção de Maria, seu corpo e alma no céu. Cada dogma, ou seja, cada verdade de fé, diz que Maria é uma pessoa humana como nós, mas muito especial. Mostra algo de seu mistério que não se percebe com um olhar superficial. Maria é como a Terra Virgem, cheia de viço, pessoa disponível para ser fecundada por Deus. Ao acolher o imenso dom do Senhor, ela se torna a Mãe de seu Filho, seu Filho encarnado. Estimula homens e mulheres a desenvolver os traços do amor materno. Quando olhamos para Maria Imaculada, mulher tão cheia de Deus, descobrimos que a vida dela foi como um lançar-se ao vento, nas mãos de Deus. Deus lhe deu o vento do Espírito, que soprava sobre ela sem resistências. E ela correspondeu sempre com liberdade e generosidade. Lançava-se cada vez mais, realizando voos leves, ousados e belos. E o final de sua peregrinação neste mundo só podia ser bom. Maria é a mulher de Nazaré, mãe e educadora do Messias. Ela se torna a perfeita discípula do Senhor, que ouve a Palavra, medita e a põe em prática. No final da vida pública de Jesus, Maria recebe a missão de ser mãe da comunidade. Deus assume de tal maneira a sua pessoa e sua atuação, que Maria hoje está glorificada junto de seu Filho e dos santos, pela Assunção. Toda de Deus e muito humana, eis o segredo deste dogma de Maria. Um segredo que ajuda os cristãos a serem autênticos seguidores de Jesus, assim como Maria foi e sempre será. Tudo nela evidencia Jesus Redentor. A solenidade da Assunção, da bem-aventurada Virgem Maria, em corpo e alma ao céu, é um sinal eloquente, que não só a alma, mas também a corporeidade, confirmam que tudo era muito bom. Tudo o que era feito por Deus era muito bom. Também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, precisamente o nosso olhar voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá um impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnífica. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos os nossos irmãos e irmãs, que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais frágeis, pelos abandonados, pelos esquecidos. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Agradeço de coração você que acompanha a Escola de Maria. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.